1 Coríntios 1,8 diz, porque não queremos irmãos, entre tantos outros textos que poderiam ser citados agora, Paulo dizendo, porque não queremos irmãos que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira, agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos, amados, essas são palavras do apóstolo Paulo, essas são palavras de um homem que não temia nada nem ninguém, ele está dizendo aqui que nessa oportunidade na Ásia, a tribulação foi tão séria, ele foi sobremaneira, agravado, de maneira que ele não pôde suportar, foi além das suas forças, ele creu inclusive que ele devia desistir de tudo, de maneira tal que até da vida nós desesperamos, então esse é um texto entre tantos outros, na história de todos os homens e mulheres de Deus, que foram um dia usados por Deus, mas não sem passar pelo Getsemane, não sem antes ser prensado, não sem antes ser esmagado por essa prensa, então diga em voz alta, Getsemane é lugar de ser esmagado, diz para alguém do seu lado agora, Getsemane é lugar de ser esmagado, Getsemane é lugar de ser esmagado por Deus, e talvez você esteja sendo conduzido por Deus agora ao seu Getsemane, Jesus nasceu em Belém, se batizou no Rio Jordão, jejuou e foi preparado no deserto da Judéia, pregou no monte das bem-aventuranças, andou sobre as águas no mar da Galiléia, curou o cego no tanque de Siloé, transcedeu no monte da transfiguração, o monte Tabor, ensinou, fez milagres, foi adorado em tantos lugares, mas agora era a hora de passar pelo Getsemane, agora era a hora de enfrentar a prensa no Getsemane, e sabe o que é maravilhoso sobre a história de Jesus em seu ministério na terra? em tudo para nós Ele é referência, em tudo para nós Ele é modelo, Jesus foi fiel a Deus em todo o tempo, em todos os lugares onde esteve, sua missão apesar de toda a pressão não foi afetada, sua missão não foi afetada, nem pelas críticas, nem pelos elogios, a sua missão não foi afetada por reconhecimento, a sua missão não foi afetada por perseguição, a sua missão não foi afetada por sentimento ou emoção alguma, as circunstâncias, o maco ambiente nunca mudou a fidelidade de Jesus, a aliança que Jesus tinha com Deus nunca foi ferida, não havia instabilidade alguma, Ele se alegrou em refeições com seus discípulos nas praias do mar da Galileia, mas Ele também chorou lá em Betânia no velório de Lázaro, Ele foi recebido em Jerusalém com gritos de hosana, das mesmas pessoas que depois gritaram crucifica-o, o mesmo discípulo que afirmou fidelidade a Ele ao custo da própria vida, o negou três vezes antes do galo cantar, então Ele sabia o que era essa montanha russa de emoções, mas a sua fidelidade a Deus nunca mudou, Ele sempre foi fiel a Deus, em dias bons e também em dias ruins, em momentos de alegria, mas também em momentos de tristeza, em momentos de vitória, mas também em momentos de perda, quando Ele declarou, tende bom ânimo, eu venci o mundo, Ele na verdade garantiu que nós teríamos todos os recursos para seguir o seu exemplo, nós temos dias bons, mas nós também temos dias difíceis, nós estamos escrevendo alguns capítulos de nossa história aqui, e algumas páginas são escritas com sorrisos, outras com lágrimas, outras ainda com sangue, como Ele, como Jesus, nós seremos amados por uns, odiados por outros, celebrados por um, tolerados por outros, os rejeitados por outros, nesse trajeto aqui, chamado de caminho de fé, de carreira a ser alcançada, há montanhas, há vales, há desertos, há mares, há dias de festas, há dias de luto, e na verdade independente desse cenário, a minha vida é uma carta escrita por Deus, a minha vida é uma carta que conta uma história, a minha vida é uma carta que está sendo lida pelo mundo, que está sendo lida pela sociedade, não importa a circunstância, importa que o nome de Deus seja glorificado através das minhas escolhas, importa que as pessoas vejam Jesus nos meus olhos, importam que Deus seja conhecido através das minhas opções, através do meu testemunho, se você crer nisso, aplauda forte ao Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Agora o que aprender com Getsemane? Com essa cena aqui de agonia, de Jesus, nesse jardim, nós somos obrigados a reconhecer que Jesus suportou ali, uma tristeza desconhecida em qualquer outra etapa da sua vida, que nos leva a questionar, qual foi a razão, qual foi o motivo dessa tristeza especial, diferente, acima de todas as outras, maior que todas as outras, ali no Getsemane? Porque você lê a Bíblia, e você sabe que Jesus tinha perfeita paz com Deus o tempo todo, na verdade Ele considerava a paz uma herança especial, que Ele podia deixar para os seus discípulos, antes de morrer, Ele disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, o reino que Ele veio apresentar aos homens, o seu reino, é um reino de alegria, é um reino de paz, é um reino de justiça, não há nenhum traço de melancolia ou de depressão, no perfil e no caráter de Jesus, a alegria do Senhor, a alegria do Pai era a sua força, ou seja, Jesus era feliz, Jesus era alegre, a alegria de Jesus contagiava pessoas, multidões não seguem um homem deprimido, multidões não seguem um homem angustiado, a alegria de Jesus contagiava povos, contagiava multidões, só que aqui no Getsemane alguma coisa parece ter mudado, a sua paz o abandonou, as brisas suaves deram lugar a uma tempestade, depois da ceia lá no cenáculo, eles cantaram um hino, porém no Getsemane não havia canto nenhum, não havia música alguma, momento antes do Getsemane ele orou, Pai aqueles que tens me dado, quero que onde eu esteja, também eles estejam comigo, é uma oração muito diferente, da oração que ele fez dentro dos muros do Getsemane, Pai se possível for afasta de mim esse cálice, e o que foi tão forte, para mudar a oração de Jesus assim de forma tão radical, ao largo de toda a história de Jesus, dificilmente nós o encontramos com uma expressão de angústia, só que aqui ele está dizendo, a minha alma está muito triste, a minha alma está triste até a morte, e ele não se preocupa em ocultar essa tristeza, mas sim ele cataloga esse sentimento, é um sofrimento extremo, é um sofrimento quase insuportável, é uma tristeza de morte, nós não vemos em nenhuma outra ocasião nada parecido na vida do nosso Senhor, só no jardim das oliveiras ele resistiu até o sangue, e o que fez Jesus sofrer tanto, para ele soar gotas de sangue, o que foi tão sério, o que fez Jesus questionar suas convicções, o que fez Jesus alcançar esse nível de estresse, a ponto de soar sangue, Jesus nunca, nunca antes havia queixado de algum sofrimento físico, então alguém pode dizer, não, não, era dor física, é porque ele era homem, ele estava em um corpo humano, então a dor o tomou, e ele não aguentou, e ele sofreu, não, ele nunca se queixou de dor física, em nenhum momento ali entrando no jardim do Éder, ele sofreu algum golpe, algum dolo, Jesus chorou lá no funeral de Lázaro, mas aqui no Getsemane não tinha, não tinha nenhum velório, não tinha ninguém enfermo, não foi pelas afrontas, não foi pelas ameaças, pelas dificuldades enfrentadas, porque ele enfrentou todas as dificuldades possíveis, em três anos de ministério, sem nunca, sem nunca esmurecer, o haviam chamado de comilão, de beberrão, o tinham acusado de expulsar demônios, pelo próprio príncipe dos demônios, mas ele enfrentou essas ofensas, sem nenhum sinal de tristeza, de abatimento, ah, então talvez fosse o medo da morte, a morte, a morte estava se aproximando, Jesus sentiu o terror, que as pessoas sentem, quando estão próximas da morte, será que não era medo da morte? amados, todos os homens temem a morte, e como homem, não foi diferente para Jesus, talvez ele viesse a estremecer diante dela, porquê? Porque originalmente nós somos criados para a imortalidade, nós não fomos criados para morrer, portanto morrer é estranho, é assustador para nós, mas isso não faria Jesus soar sangue, porque nem nós que somos tão covardes, suamos sangue, nos aproximamos da morte, na verdade os seus discípulos, que eram seus alunos, enfrentaram a morte, triunfantes, sem medo algum, ah, então será que foi um ataque espiritual de Satanás? não era uma luta qualquer, ele estaria para redimir o mundo de seus pecados, então foi o inferno que se levantou ali contra a vida dele, muito provavelmente Satanás estivesse ali, só que ele não era a causa da escuridão dessa hora, porque lá no deserto, Jesus provou no início de seu ministério, que envolvido num duelo, muito severo com o príncipe das trevas, ele não teve medo, não foi nada comparado a fragilidade, que Jesus apresenta aqui, aqui ele se joga no chão, nesse jardim das oliveiras, ele se joga no chão pedindo para Deus, o livrar daquele embate, não me faz ter que lidar com isso, não me coloca nessa prensa, se você lê, textos em relação, a guerra ali no deserto, da judéia, você não encontra uma só sílaba, que nos diga que a alma de Jesus estava triste ao extremo, você não encontra nada parecido com começou a entristecer-se, a angustiar-se, não tem uma indicação solitária que seja, de algo parecido com sua sangue, na verdade enfrentar Satanás, foi a parte fácil para ele, ele é Deus, ferir a cabeça da antiga serpente, era a vontade de Deus, era só o cumprimento de uma profecia, seria uma tarefa fácil para ele, isso lhe custou uma ferida no calcanhar, mas essa agonia que ele sentiu no Getsemane ali, feriu a sua vida, feriu a sua alma, e isso até a morte, não eram as tibatadas dos soldados, não era a coroa dos espinhos, não eram os pregos, que enchiam de pavor, o coração de Jesus ali, muita gente sofreu torturas maiores do que ele, e depois dele, e antes dele, e não suaram sangue, sua apreensão amados, a apreensão de Jesus ali, no Getsemane, ela estava, na verdade, no que vinha, depois da violência infligida pelos homens, Isaías o profeta 700 anos antes, previu o real motivo da cruz, Isaías diz, ele foi transpassado, por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas, nós fomos curados, Jesus, perfeito Deus, perfeito homem, que nunca pecou, e não poderia pecar, por não ter a mesma natureza pecaminosa, que nós herdamos de Adão, seria feito pecado, na cruz em nosso lugar, ele estava próximo, do lugar da maldição, que os pecadores mereciam, que eu merecia, que você merecia, mas não ele, porque ele esteve no nosso lugar, ele sofreu em nosso lugar, na verdade, uma eternidade de juízo, condensada em três horas, em que ele esteve pendurado naquele madeiro, não foi no Getsemane, que ele sofreu pelos nossos pecados, foi na cruz, mas foi no Getsemane, e aí, o real motivo desse desespero do teu Senhor, foi no Getsemane, que ele sofreu pelo fato, de pela primeira vez em sua vida, correr o risco de perder a comunhão com o Pai, porque ele sabia, que Deus e pecado são opostos, e que a medida que toda aquela maldição, do pecado viesse sobre ele, ele sabia que Deus não estaria com ele ali, ele sabia que Deus viraria as costas para ele, então o que Jesus temeu, o que fez Jesus sofrer, é saber, que dali a pouco tempo, ele estaria carregando toda a maldição, dos nossos erros, iniquidades e transgressões, e ele não, poderia contar com a ajuda do Pai, na verdade ele ora, ele ora na cruz clamando, Eli, Eli, Lamassa Bactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes, e essa sensação, essa previsão, de que na cruz, ele estaria longe de Deus, essa primeira vez, em que ele perderia a presença do Pai, leva-o a um momento, de quebrantamento na presença do Senhor, afasta de mim esse cálice, não me deixa enfrentar isso, em a tua presença, não me deixa perder, a tua presença numa hora como essa, mas ele sabia que seria impossível, para Deus, contemplar aquele sacrifício, contemplar o pecado que estava sobre ele, então o que doeu, para Jesus, o que fez Jesus sofrer, era saber que ali, ele estaria, perdendo, por algumas horas, por três horas, a comunhão com o seu Pai, a comunhão com o seu Deus, não é a dor, não é o sofrimento, não é o medo da morte, não é o medo que vem depois, mas é o saber, que as nossas escolhas, podem nos afetar, de tal forma, que nós venhamos a perder, a presença de Deus, oh, 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 Obrigado.